Olá, galerinha! Tudo bem com vocês, pessoal? Turminha, a Tia Bruna está aqui hoje para mais um dia de atividade. E hoje nós vamos... Lembra que vocês escutaram? Lá no CDzinho Ango, que nós aprendemos na música 9, sobre insetos. A musiquinha se chamava Insetos. E ele falava sobre alguns insetos, não é mesmo? Na primeira estrofe da música, nós aprendemos sobre a formiguinha. E nós conversamos já um pouco, fizemos algumas atividades sobre a formiga, não é mesmo? Depois, na segunda estrofe, falava sobre um outro inseto, que eram as abelhas. Nós também fizemos algumas atividades, aprendemos algumas curiosidades sobre as abelhas. Vocês gostaram de aprender sobre as abelhas? E hoje nós vamos falar sobre um outro inseto, que fala lá na terceira estrofe da nossa música Insetos. Vamos relembrar essa parte da música para a gente ver que inseto é esse? Vamos lá? Lá na música falava assim, Como uma lagarta muito esquisita, vira borboleta, que é muito bonita, com seu vô leve, toda delicada, baila na floresta sua dança animada. Lembraram? Então, pessoal, sobre que inseto que fala nessa estrofe? Sobre a borboleta. Muito bem! Nessa estrofe fala sobre borboleta. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a borboleta, algumas curiosidades da borboleta. Galerinha, a borboleta, na música aqui, nessa parte da estrofe, fala que ela voa, né? Com seu voo leve, delicado. Então, a borboleta, as borboletas, o que elas fazem? Elas voam. Mas, turminha, elas voam como um avião. Elas fazem barulho igual um avião para voar. Elas voam desse jeito, igual um avião alto, igual um avião. O que vocês acham? Outra coisa. A borboleta, pessoal, vocês podem ver que as borboletas estão sempre perto de flores, não é mesmo? Sabe por quê? Porque as borboletas adoram o néctar das flores. Elas amam pegar o néctar das flores. Então, elas sempre ficam perto das flores. A gente sempre vê borboletas em jardins, em flores, em bosques, não é mesmo? Mas, pessoal, será que a borboleta, ela já nasce toda colorida, linda, com aquela asa maravilhosa? Ela já nasce assim, pronta? Será? Outra coisa, hein? Como uma lagarta toda esquisita, vindo a borboleta. Então, ela nasce o quê? Uma lagarta. Antes dela ser borboleta, ela é primeiro uma lagarta. Agora, nós vamos aprender, então, um pouquinho sobre isso. A Tia Bruna vai contar uma historinha para vocês que vai explicar melhor sobre o nascimento, o crescimento da borboleta. Vamos lá? Então, olha aqui, a Tia Bruna pegou o papel e recortou algumas coisas aqui para poder contar melhor essa historinha para vocês, para vocês aprenderem como que é esse nascimento da borboleta. Então, olha lá. Tudo começa assim. A borboleta, ela procura... Vem uma borboleta lá, ó, uma borboletona. Voando, 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 voando. Aí, ela procura um lugar para botar o seu ovinho. E ela depois sai voando ali. Então, procura um lugar para depositar o quê? Os seus ovinhos. E deposita ali os seus ovinhos. Geralmente, ela coloca embaixo das folhas. Olha aqui. Ela coloca lá embaixo das folhas, não é mesmo? Bem escondidinhas. Depois de alguns dias... O que será que acontece? Plac! Aparece daqui de dentro, pessoal! Do ovo nasce uma lagarta. Muito esfomeada essa lagarta. Ela começa a fazer sabe o quê? A comer folhas. E vai comendo. Ela vai comendo, ó, todas as folhinhas. E come, come, come. Até que ela fica bem gordinha, gordinha, gordinha. E a hora que ela fica bem gordinha, ela começa a construir uma casa. A lagarta começa a construir a sua casa. Tchau. Tchau. E essa casa que a lagarta começa a construir se chama pulpa, pessoal. Alguns conhecem como casulo. Ela se chama pulpa. Então, ela começa a construir essa casa chamada pulpa. E daí, ela fica lá dentro dessa casa. Ela vai lá para dentro dessa casa. E ela fica aqui dentro, guardadinha, quietinha, um tempão, sem comer mais nada. Por isso que ela come bastante primeiro. Ela fica ali sem comer mais nada. Até que um dia, ela abre um buraquinho ali, ó. A pulpa, ela abre um buraquinho e ela sai dessa casa bem lentamente. E olha, se transforma em uma borboleta. E pronto. O ciclo vai continuar. Daí, essa borboleta vai lá de novo, põe um ovinho e começa tudo outra vez. Então, entenderam como que nasce uma borboleta? Pessoal, agora que vocês já viram, então, né? Como que nasce uma borboleta? Como que funciona todo esse processo? Nós vamos trabalhar, nós vamos aprender algumas palavrinhas importantes desse processo. Então, vamos lá. Como que começou? Primeiro de tudo, então, a borboleta vai lá e deposita o quê? Os ovos, não é mesmo? Então, vamos escrever aqui, ó. Ovos. O, o, o. Muito bem, ó. Ovo, como é a esceletinha? O. O, v, v, v. Vê com o o, fica ovo. Mas ela não deposita só o ovo, ela deposita vários ovos. Então, o S lá no final. O, ovos. Então, depois que ela deposita os ovos, né? Ela deposita os ovinhos lá, esse ovo se quebra. E de lá de dentro sai o quê? Uma lagarta. Parabéns, pessoal. L, l, lagarta. L, L com A. L, G, G, G com A. Muito bem, ó. Lagar, R. L, 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 L. L, 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 L. L, 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 L. Depois que a lagartinha sai de lá de dentro, ela vai comendo, comendo, comendo em várias folhas. E vai ficando bem barudinha, bem gordinha. E daí o que ela constrói, turminha? Uma casinha para ela, não é mesmo? Que se chama Pupa. Vamos escrever Pupa lá. Pupu, pu, pu. Pegou um. Muito bem, ó. Pupu, pu, pá. Pá, pá. Pegou lá. Pupa. Depois que ela fez a Pupa, ela entra lá dentro e fica escondidinha ali, sem comer, sem nada. E ali dentro acontece uma transformação. Ela vai se transformando. Essa transformação se chama Metamorfose. E ela vai se transformando, se transformando. E de repente ela sai de lá de dentro, uma borboleta. Então, a gente escreveu em borboleta. Então, bo, bo, B com o, ó. Bor, F. Bor, bo, bo. E com o, bor, bo. Lê, lê. Ele com o, e. Bor, bo, lê. Tá, tá. Tem com o, ó. Muito bem. Então, olha lá. Nós escrevemos, então, ovo, lagarta, pupa e borboleta. Agora, vamos para a nossa atividade, pessoal. Turminha, então, agora que nós já lembramos, olha lá. Abram lá a costela de vocês na página 22. Aqui, vai lembrar um pouco o que nós acabamos de falar, ó. Como nasce uma borboleta? A tia, eu vou ler para vocês, ó. Tudo começa assim. A borboleta procura um lugar seguro para pôr os seus ovos. Geralmente, os coloca embaixo das folhas, bem escondidinhas. Depois de alguns dias, toque. De dentro de cada ovo, nasce uma lagarta. Muito esfomeada, ela come, come, come as folhas até ficar bem mordida. Então, a lagarta começa a construir sua casa, chamada de pupa. Ela fica ali dentro por um tempo, sem comer mais nada. Até que um dia, abre-se um buraquinho nessa casa e dele sai bem lentamente uma borboleta. Pronto. Depois disso, o ciclo recomeça. Agora que você conhece o ciclo de vida das borboletas, colhe as imagens dessas etapas na ordem que elas acontecem. Primeiro, pessoal, já coloca a data ali embaixo. E o que vocês vão fazer? Lá no final da pochila, vai abrir lá no anexo, ó. O anexo 4, que é referente a essa página. Aqui está escrito a palavrinha que vocês aprenderam, borboleta, o desenho de uma borboleta. A palavrinha pupa, o desenho de uma pupa. A palavrinha ovos e o desenho dos ovinhos. E aqui é o lagarto. E o desenho da lagarto. O que vocês terão que fazer? Vocês terão que colar o que vem primeiro, o que vem depois. Então, como que tudo começa? Quem lembra? Colar aqui e depois. Cole aqui e depois. Cole aqui e depois, como termina, vocês colem aqui. Certo? Vai colar o ciclo da vida da borboleta aqui em ordem. Combinado? Então, é isso, turminha. Um beijo e até a próxima.